E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, é o seguinte, como de praxe já deixa o seu like Estoura o seu like aí embaixo rapaziada, você vai tá contribuindo pra gente poder continuar distribuindo os gift cards pra vocês rapaziada Logo mais uma leva aí, então bate o nível aí, 5 mil likes é a meta, é o nível pra desbloquear um gift card E é claro, você pode ganhar uma carta lendária, imagina ganhar um mega cavaleiro num baú de prata Deixa o seu like, a meta aqui é de 5 mil likes pra você poder desbloquear o gift card e ter a sorte aí de ganhar uma carta lendária Cara, mas hoje, 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 hoje eu descobri o cara mais épico do Clash Royale rapaziada Você sabe do que eu tô falando? Imagina isso cara, que loucura que é Você vai conhecer comigo hoje o cara, o perfil, o cara mais épico do Clash Royale Eu tenho certeza que você não sabe do que eu tô falando E será que ele ganha a partida? Será que ele consegue se virar bem aí? Vamos ver, vamos ver tudo isso a partir de agora aqui no canal Bruna Clash Mas não esquece, deixa o seu like É isso aí rapaziada, já deixa o seu like Vamos a partir de agora começar a falar do cara mais épico do Clash Royale É manos, mas deixa o seu like aí embaixo rapaziada Quem sabe você ganha alguma carta lendária Um mega cavaleiro ia muito bem Então deixa o seu like, a meta é de 5 mil likes Eu tô aqui na minha conta secundária B Clash No B Clash Team, no clã B Clash Team E hoje eu vou mostrar pra vocês o cara mais épico do Clash Royale Vocês estão vendo aí que eu tenho que completar algumas missões pra ganhar o baú supermágico E olha a missão Jogue com carta épica 40 vezes Em uma batalha 1v1, meu Deus 40 vezes E a outra é utilizar tornado e executor ganhando partidas Por isso eu me tornei o cara mais épico do Clash Royale Jogando aí com um deck só de cartas épicas rapaziada Olha isso mano, olha quanta carta épica que eu vou jogar Será que dá bom? Vamos atualizar aqui algumas cartas A fúria Botar aqui no nível máximo que der Vamos gastar aqui até um pouco do nosso ouro Aí tinha mais de 65 mil ali Vamos gastar o que der né rapaziada Vamos melhorar né rapaziada Vamos melhorar mais um pouco do guardas E melhorar aqui também o esqueleto gigante Cara, o esqueleto gigante pode ser a minha salvação nesse deck Pra fazer a barreira em tudo Mas vamos ver se vai dar certo A ideia é, ó Colocamos o nível 4 A ideia é colocar o esqueleto gigante E tentar combar aí com um balão Uma hora depois É isso aí, 10 segundos Tá acabando o esqueleto gigante aqui Já era mano Mandei um ups pro maluco aqui É, já era, já era 1 segundo Nem deu uma puxada no tornado rapaziada Tudo lindo pra mim Conseguimos a primeira vitória Mandei um uau Nossa, baú gigante mano Baú gigante rapaziada Ganhamos um baú gigante aqui ao vivo Jogando mano Tentando fazer a loucura Das cartas épicas E deu certo Além de dar certo Ainda deu muito bom Porque nós ganhamos um baú gigante Cara Eu não esperava ganhar um baú desse Nesse momento cara Eu tava fazendo loucura De jogar com cartas épicas E deu bom Aí ó Baú gigante pra gente Cara Ganhamos mais troféu Vamos também poder abrir o baú Da coroa rapaziada Vamos lá Ouro 530 Duas geminhas 8 teslas 7 magos Tá bom Mais duas cartas Não vem lendária Espíritos de fogo E gelo Ah não Gelo não Gelo não Beleza Mas vamos lá rapaziada Vamos continuar ó Não deu pra completar Faltam nove cartas épicas na tela E ganhar mais duas partidas Vamos tentar fazer tudo isso? Então é isso Vamos agora Buscar a segunda batalha E tomara que dê bom Como a primeira Uma hora depois É isso aí Tá tudo controlado Veneninho Pra finalizar Não tem jeito Mandando carinha Sem chance Esse lenhador É nóis Mais uma vitória Mais uma carinha Pra você Em True Terror Em True Terror Concluímos Agora concluímos Mais uma missão De ganhar três partidas Deixa o seu like Lembrando aí Deixa o seu like A missão De completar Três partidas Ganhas com esse deck Épico Ainda não foi completo Ganhamos mais alguns troféus Ganhamos também Baú da Coroa Tem ali pra recompensa Ser coletada A de utilizar Quarenta vezes Carta épica Essa daí já foi Mas eu vou continuar Utilizando ela Inclusive Porque tá dando muito bom Né rapaziada Esse deck Então vamos lá Vamos de novo Mais uma partida Agora pegamos um brasileiro Mandamos carinha Aqui pra ele Supercell brasileira Mano Amigos BR Opa peraí Amigos BR ali Ai caraca Deu bom Deu bom pra ele Na verdade né Bom beleza Vamos lá Vamos tentar montar aqui Nosso combicho Eita executor Agora pra poder segurar ele aqui Tá Vamos tentar Fazer com que a gente Possa utilizar Tá dando muito certo Esse combo De exército Esqueleto gigante E utilizar o balão aí Ou do lado contrário Ou no mesmo lado Vamos ver Do lado contrário Deu muito bom né rapaziada Mas vamos ver Se a gente consegue repetir Nessa partida Ai caraca Vou ter que utilizar Meu esqueleto gigante Na defesa aí Pra poder segurar Esse lenhador Senão dá muito ruim Né rapaziada Bom Acho que vai dar bom Dá pra colocar já o balão Vou botar no outro lado aqui Spark Beleza Vamos botar o sparkzinho Ali dele É Vamos botar por cima Do spark dele Colocar ali Vamos segurar Antes em vez de colocar A fúria Do outro lado ali Vai dar conta Ao invés de colocar a fúria Colocamos aqui Os esqueletos E ó O balão Tá dando dano Vai cair aquele Ai caramba Quase caiu aquela torre Mas conseguimos Dar muito dano Olha isso Seis Quinhentos Quinhentos de dano Esse é o combo Forte Desse deck Rapaziada Vocês viram que já funcionou Em duas partidas Essa terceira Que tá funcionando Cara Não tem jeito É muito complicado Guardinhas ali pra segurar Esse Agora não caiu nessa não Agora é guardas Ai vacilei Puxei Ai caraca De vida só nos guardas Tava dando conta Tava tranquilo Na próxima eu puxo Veneirinho ali pra destruir Aquela princesa Que eu não quero ter trabalho com ela E vamos agora tentar montar Ai caraca Vamos lá Exército Ah não 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 Nossa Tá Ele vai dar dano Ele vai dar muito dano ali Tá Ele não vai dar muito não Cara Vamos tentar montar nosso combo de novo Cara Pelo amor de Deus Né rapaziada Vamos lá 500 naquela torre da direita Vamos Ah balão não Vamos descer É Tá Vamos descer Esqueleto gigante aqui atrás Exército de esqueleto Eu sei que falei errado Ai caraca Ele colocou ali ó Tá Acho que vai dar bom Porque acho que vai explodir E é capaz a gente conseguir destruir Aqueles parques Se destruir Vai dar muito bom Vamos ver Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Uma pau Ai Nossa Perdi Não era perder meu executor Mas beleza Vamos colocar a fúria aqui Com o balão Do outro lado a gente vai pegar ali com os guardas Mano Ai esse Tá Beleza Tá mais difícil Aqui tá mais treta Tá mais treta Mas levamos a primeira torre Nossa Eu nem vi Levamos a primeira torre Vamos tentar segurar ali Com o executor ali Naquela Aquela princesinha Meu Deus Ficou num talo ali mano E dano dano né E dano dano É Supercell Tá complicado pra você Supercell Ó Conseguimos segurar Agora vamos colocar aqui o esqueleto gigante Pra segurar Esse lenhador Dez segundos Não vai dar Vamos mandar aqui um obriga Opa Pera aí Pera aí Pera aí Ai caraca Caraca Mostra uns dois segundos Meu Deus Nossa boa Nossa senhora mano Vamos mandar até uma carinha aqui Pra ele Um ops Um ops Pra ele mano E é isso aí Mais trinta troféus E concluímos A missão épica Do Clash Royale Nos tornando assim O jogador mais épico Do Clash Royale Rapaziada É isso aí Agora dá pra coletar as duas recompensas Duas missões ali E com isso aí ganhamos a Valkyria Dez Valkyrias Estamos aí um pouco mais próximos 225 Pra alcançar O baú super mágico E chegamos Novamente aí na montanha do porco Com a conta secundária Rapaziada Bom É isso rapaziada Espero que vocês tenham curtido Essa zoeira leve aí Com as cartas épicas A Supercell me forçou E novamente eu fiz isso Rapaziada Virei um jogador épico O maior jogador épico Do Clash Royale Então já deixa o seu like Pra ganhar um gift card Aqui Cara Aqui você ganha gift card Mano Então é o seguinte Mano Dá uma dica Corre lá no Insta Corre lá no Instagram Você que viu o vídeo até o final Corre lá no Instagram Daqui uns 20 minutinhos Eu vou colocar Um código De gift card De 100 reais Pra vocês Lá no Instagram É Bruno Clash Não vacila É nóis Um abraço Fui Tchau Tchau